Nós, com esse chamado, essa convicção, precisávamos então que a igreja reconhecesse o chamado e nos enviasse, mas tínhamos a nossa igreja mãe que já estava orando por missionários e então nos convidou a participar da missão com eles e perguntaram se a gente tinha o chamado, enfim, nesse preparo todo confirmou-se o que estávamos orando e o que a igreja também estava orando. Houve essa confirmação, partimos, preparamos tudo e partimos. Óbvio que não tínhamos conhecimento da língua, porque não tinha nessa época. Nós saímos do Brasil em 91 e foi exatamente na abertura quando a Albânia conquistou a liberdade religiosa e nós partimos rumo à Europa e paramos na Itália para que a gente seguisse viagem de navio da Itália para a Albânia. Essa foi a nossa estratégia, mas como você bem colocou, bem pontuou, as coisas são do Senhor, as estratégias vêm dele. Chegando na Itália, fomos ao porto, chegamos à noite, fuso horário diferente, aquela coisa toda, fomos ao porto e aí eles disseram, olha, fomos no outro dia, no dia seguinte, de manhã, e eles falaram, olha, o navio partiu para a Albânia, azarpou para a Albânia ontem à noite. Daqui a dez dias tem um próximo. E aí a gente assustou, meu Deus, e agora? Nós não viemos para ficar na Itália, viemos para a Albânia? E agora, onde a gente vai ficar dez dias? Em um hotel? Um hotel caríssimo, porque a gente ainda procurou um albergo, porque na nossa concepção de albergo, de albergue aqui no Brasil, é um contexto assim, é uma coisa mais simples, né? E quando a gente chega naquele albergo, era nível cinco estrelas. Mas pronto, dez dias aqui, acabou. Acabou, a gente não sabe o que fazer. E Deus nos direcionou, então, para procurar a igreja. A nossa igreja, né, de referência, que tinha nos enviado, procuramos, encontramos na Itália. E foi aí o que Deus fez. A igreja italiana ficou tão surpresa, na verdade, porque a Albânia é muito vizinha, muito próxima a eles. E eles disseram, meu Deus, o que estamos fazendo? Nós estamos aqui tão pertinho. E precisou que o senhor chamasse alguém lá do outro lado do mundo, para enxergar um país que devia ser nossa obrigação. Então, eles abraçaram a gente, abraçaram a missão, abraçaram o projeto e começaram a caminhar com a gente. Durante todo o processo que a gente, todo o tempo que a gente ficou na Albânia. A partir daí, foi assim, coisa de Deus. O mover de Deus foi assim, maravilhoso. Então, eles nos acolheram nesses dez dias e foi aí que começou mesmo, de fato. O que você colocou aí, foi um reenvio, né? Nós fomos enviados pela Igreja do Brasil e reenviados pela Igreja da Itália. Então, foi isso.